O que você está pegando? O que que é isso? O que que é uma criança no final de semana sem ter onde ir? Me explique isso Vitória Agora me explique o que que é isso Vitória Não, essa eu quero saber Da onde que se tirou essa ideia filha? Vem na cabeça O que que é aquele? De cada ovo o que que significa ali? Esse daqui está dando risada Essa daqui está pensativa É um pirata Um pirata Vampiro Vampiro Como que é vampiro? Que jeito que é vampiro? Com os dentes Cadê os dentes? Aqui está triste É Aqui está botejando Botejando Aqui está bravo Está bravo Mas Está bravo Então já que você está fazendo caca Então faça aquela sobrancelinha caída Aqui Aí fica mais bravo Agora ficou bravo Aqui está fazendo careta Sério Certo Que beleza Fumando cigarro? Não, esse não posso Esse é Sensativo Porcaria É Bravo também Também E esses dois aqui Albino E esse daqui está com uma barba Uma barba Parabéns Vitor, você é uma excelente artista Valeu Vai continuar fazendo o seu trabalho? Vou Isso é o que? É falta de... Já fez a tarefa da escola? Não Ah Isso é não É Uhum Oh por Deus Né